Estamos de volta para o segundo mapa que entre Hit e Heroic. Ah, Hit roubou a Vertigo da Heroic, né? Depois de começar bem, ficar mal no meio e depois... Eita, vai ser um bagulho aqui. E ficar bem de novo. Agora a Heroic vai em busca do ponto de empate, Ricão. Salve. Salve, salve, salve. Vamos para um mapa que a gente não viu, né? Realmente confirmei, a gente não viu nenhuma Overpass. Esqueceram o mapa. Saudades, né? Esse mapa eu gosto, pelo menos. Acho que o mapa é interessantíssimo. Tem um espaço aí para Alpers também, tem espaço para muita coisa. E tem espaço para rush fundo, ou é volta ao mundo clássico do MM brasileiro. É, foi fundo ali, entrou meio... Vai descer no Liga, vai ter encontro já, já. Um salve aí para o Fala, Gota, que deixou 10 sub de presente no chat do Gal. Gota demais, velho. A gente vai vendo já os 3 empates, já estão lutando em 3 kills aqui para Heroic. E aí o time da Hit agora reduzido a 2 jogadores. O Jackson vai tentando dançar, mas, cara, esse round está resolvido. Vai ser o primeiro ponto da Heroic. Mano, eu senti que... A imagem não está 100% não, mas está Full HD aqui, gás. Opa! Subzão de presente do Caos para mim lá na Gaules TV. Que beleza, hein, Caos? Tamo junto demais, mano. Obrigado aí, velho. A hashtag sub pro Atomic lá funcionou, aí, Caos. Funcionou, puxar a hashtag sempre funciona. É assim que você muda o mundo, na verdade, né? A nova petição é a hashtag. Pô, agora é demais, Caos. Brigadão mesmo. Brigadão mesmo. O Rato Tóxico também, né? Se inscreveu, Tier 1. É aqui que tem gameplay duvidosa com narrações e qualidade. Ou, às vezes, invertido. É exatamente isso. Mas seja bem-vindo aí. Bem descrito aí, cara. Exatamente isso. Às vezes é muito mais invertido do que o normal, né? Mas vamos lá, cara. Segundo mapinha aqui, gás. Vocês gostam de assistir Overpass? Mano, eu vou falar pra você, hein. E com Overpass é um mapa que eu gosto dele. Eu gosto de Overpass. Eu não gosto de jogar ele no MM, cara. Porque é... Nossa, você tem que estar ali num nível de teamplay que é impossível você ter, velho. É, eu concordo. Às vezes é um negócio que acaba virando uma briga individual, né? Aí complica. Aí depende dos indivíduos aí. Depender dos indivíduos no MM é um negócio que nunca é divertido. E geralmente não é, não. A gente sabe como é. 1x0 o heróico aqui nesse comecinho de Overpass, cara. A gente... O cara tá de 12. O Exercise meteu-lhe a dor, a nova ali no sapão, velho. Nossa senhora. Que isso, hein. Que beleza. Quero ver passar, hein. Vai ter um presente aí pra quem cruzar esse smoke. Enquanto esse heróico vai trabalhando meião ali no outro lado. Dominando os espaços pouco a pouco. E o time TR overpassa um mapa muito grande, né, Rico? Tem que ter muito utilitário aí, cara, pra ir ganhando espaço de TR. Exatamente. É isso que eu gosto desse mapa, né? Eu gosto de assistir justamente a parte tática e como os players dominam o mapa. Por exemplo, agora o heróico ainda não tem domínio do banheiro. Então eles ainda tem muita preocupação com metade do mapa com 40 segundos. E olha a nova do Exercise aí. Mano, foi quase. Apareceu o Jax pra finalizar, mas a kill do Cajun vai garantindo a vantagem inicial aí pra heróico, né? De um 4x3. E aí eles vão voltando lá pro bomb site da A. Tá o Tesis por aqui, tá o Stavern também. Eles estão preocupados aí com as costas. O tempo vai passando, hein, mano. 25 segundos. Esse quadro tá bem longe ainda. De chegar no bombe vai ser correria nessa A. A Molotov foi pra impedir o amigo de subir, eu não sei. Mas vem aí o time dinamarquês. 15 segundos. Vai trocando bala. O Cajun acha a kill. E o tempo vai passando. O Joko vai segurando. E aí nos tempos finais, nos segundos finais, a C4 vai sendo plantada pelo Cajun. Que entrada da heróico, hein, Reiko? Aqui é o mapa pra gente ver esse tipo de coisa. Vai ficar muito plant em último segundo. É o nervosismo total. É o mapa que times foram conhecidos por MIBRZAR ou Navziar, né? Antigamente era Navziar, era Zeusiar, na verdade, né? Era a caldo Zeus. Era uma tática dele, na verdade, entrar no último segundo. Então é um mapa que dá muita emoção nesse final de round. É um mapa muito longo mesmo. Mas no final deu tudo certo pro heróico. Tomou só dois abates, né? Perde um bom dinheiro, mas nem tanto. Até porque a Hit forçou tudo. E agora aí fica o bode, né? O bode velho vai guardar a sua desert. Pelo menos é um coletinho, um defuse aí. É, tá bem, tá bem. Colete, um, defuse, desert eagle. Vai levar aí pro próximo round, mas é o que a Hit vai ter, né? Não deve comprar nada muito além disso, não. Cara, mais uma entrada calculada, como você bem lembrou aí, da época de Navi, né? Esse mapa, principalmente a nave, a Navi, a Natus Vincere, da época do Guardian, dos eus. Cara, eles entravam nos bomb sites faltando aí os 9 segundos da Heroic, cara. E aí é um CS que dá um nervoso pra quem tá assistindo, né? Mas os caras parecem estar tranquilão lá. É, eles estavam com uma calma. É calculado, né? Sabe exatamente quanto tempo leva de um espaço até o outro. E, ó, bem safadeiro. É, ó, pezinho diferenciado aí, hein? Vai tentando os disparos ali, o body, mano, vai achando... Aqui o jogador da Heroic tá tentando entender de onde veio. Agora ele deve ter passado a calma aí, que veio uns tiros meio diferentes. E eles vão agressivando mais pro bomb site. Tá bem, o Kid vai procurando, vai acendo o HS em cima do exercise. E aí, por enquanto, o round vai sendo tranquilo aí pro time da Heroic. Um salve aí pro Iuno. Um bom dia aí no chat. Tamo junto, Iuno. Bom dia pra você, meu mano. Seja bem-vindo, hein, guys? A galera vai se aproximando aí, vai chegando, né? Pra assistir mais um dia aí de SL Pro League. Se você não tá reconhecendo as vozes aqui, eu sou o Atomic. Clique comigo nos comentários, tá o Reicão. Manda aí exclamação, casters, pra ver nossas redes sociais, pra dar aquela fortalecida da gente aí no Twitter, Instagram, no... No Tinder não, né? Tinder não. TikTok. Nas redes aí, guys. Dá aquela moralzinha pra gente. E cola aí com nós. Vai ter muito CS ainda. É só o segundo mapa da primeira MD3, gente. É isso. Tem muito CS pela frente ainda. O grupo C... Tá tudo pra ser definido, na verdade, nesse grupo. Então, muito CS pela frente ainda. Esse grupo é interessante aí. Temos chance até de Astralis não qualificar, não passar pra playoff. E isso é uma coisa muito incomum de ver. Então, acompanha aí que é muito CS. Bonizinha bonita, hein? Gostei. Aí. 3x0 aí pra Heroic. Comecinho padrão, né? Lá do TR. Ganha o pistol. Ganha os 2 aulas na sequência. E aí a Hit vem aí pro seu... Primeiro armado, né? Tem a WP com o Afro. A gente viu o Afro fazendo miséria no mapa da Vertigo. Vamos ver se ele vai jogar tão bem quanto aqui na Silver Pass também. Mano, a Heroic já tá muito perto de entrar na B. O Sushi tá com 7 de vida. Nem vi como. O Diabe acaba entregando aí um pouco uma... Pisada no fogo, né? Queimando a sola da bota. Mas só ameaçando aí o time da Heroic. Não vai entrar ainda não, ó. Diabe... Um garoto de movimentação lisa, né? Gosto de ver a tela do Diabe, hein, Rico? É bonito, realmente. Nossa senhora. O que que foi? Foi aliado? Foi TK isso, né? Eu não entendi. Foi nada, velho. Eu não entendi. Foi um HS que deu... Acho que foi varado, na real. Entendi não, mas tudo bem. Esse... É um play padrão também, né? Deixar um player aí na rotação. Pegando ali informação na B. E... Ver se ele consegue um espaço. Ele vai tentar no timing depois de tentar entrar nesse luto. Ou ver se consegue alguma coisa no sapão. Mas é mais difícil. O time da Heroic vai se rotacionando, né? Vai encontrar o Diogo. Vai ter contato, ó. O Diogo já vai trazendo o Sushi que tava com 7 de vida. Mas saiu ali do... Da lata de lixo. No timing errado. Que já rasgou ali o Diogo. Que era o primeiro homem da defesa aí do time da Hit. O Afro tá aqui de AWP. Vai abrindo o erro. Disparo. Segundo. Encaixa. E aí... É um 4 contra 2 agora. A Heroic vai ficando em baus lençóis. 30 segundos faltando. Vão ter que achar essas kills. O Sushi vai trazendo o body. E não tem mira cruzado. O Afro erra mais um disparo. E agora o Bomb tá ficando bem aberto. Porque o Jax era o último homem. E com 19 segundos a Heroic vai ter o plant da C4 aí num 2x1. Exercise no clutch. Ele tem um... Uma posição meio que... Cara, já devem desconfiar, né? E com esse plant aí os jogadores da Heroic devem correr pra rua, pro fundo. E o exercise sem o defuse. Vai ter que... Ah, ele vai achar um defusezinho no chão ali, Rickão. É, tem defuse. Achou um smoke. Achou um smoke também. Vai ficar perigoso o negócio. Vai vir a fumaça aí. Ele vai entrar na smoke e vai clicar ou não. Vai procurando o primeiro contato. O exercise clicou. E aí vai defusando. Vai defusando. Vai defusando. E tá lá o primeiro ponto da Hit, Rickão. 3x1 no Ninja. E no Ufos defuso praticamente do jogador francês, cara. Sensacional. Não, não, não. Senão esse round não dá pra perder, né? O round é praticamente um proibido no armado, né? Um 2x1. Uma smoke só. Não tem nem parede. Tem... Já sabe onde tá plantado ou esqueceu. É o default, cara. Olha essa câmera, hein, Rickão. Nossa, cara. Câmeras milionárias. Que beleza, cara. De dentro da smoke aí, mano. Diferente. É diferenciado. O defuse também, né? Tem um... Esses ninjas não deveriam estar acontecendo num mapa como esse, né? A gente... Tem lineup, tem tudo. Principalmente o Cajun. O Cajun era o cara que devia ter abrido. Porque... É pela lateral. Garante toda... Toda a área do defuse, né? Mas vida que segue. Faltou. Alguém tá colado ali, né? O Jax vai trazendo a primeira kill. Mas o Tesis... Já vingando, né? O Joku tava agachadinho ali na fonte. Não conseguiu abrir pra dar aquele tiro, não. Foi achado. O exercise aqui na B vai achando mais um também. Trocas... Rápidas aqui no mapa, hein, mano? Eu tô gostando de ver esse jogo porque... Eu vou falar pra você, Rickão. É um... Um CS bem raiz, cara. Uma trocação sincera que tá rolando, velho. Concordo. E acho que trazer esse mapa também deixou o CS... Opa! O Afro trouxe mais um. Deixou o CS e parece que tá voltando, né? Parece... É um pouco nostálgico. Até porque esse mapa a gente tá vendo muito pouco. É... O maior dos times já tão fazendo instaban nesse mapa. O que me surpreende. Até achei que iam manter isso só na Anciente. Mas a gente tá vendo bem pouco. É... O time da Heroic aqui já reduzida dos jogadores, né? Com teses com 10 de vidro também. Eles não vão tentar esse round. E a rede já tá fechando... As saídas aí, hein? Talvez apareça pra tirar alguma arma aí, cara. Se tirar depois do tempo vai ser um prejuízo... Grande, né? Apesar de que o Kayden tem 6.400. Aí quando mesmo tá tão ruim pra alguns dos jogadores. Pra outros já não tá tão... Não tá tão legal, né? Ó... E o Kayden pega a kill aí que vai garantindo a tranquilidade. Pro... Pro time da Heroic. Tá lá o segundo ponto da rede 3x2. É... E não é só atirar a arma também, né? Eu acho que... Aqui a gente já podia ter focado em guardar as próprias, né? Porque eles tão mais quebrados quase que a Heroic. Como pra CT é cruel. E como tu tinha dito. É um mapa longo. É um mapa que tem bastante flotação. Tem bastante granada pra segurar a posição. É cedo já tá gastando a maioria das utilitárias. Principalmente da B. Então, pra manter a economia saudável. Tem que guardar todo armamento. Principalmente nesses zones que você ganha com tranquilidade, né? Quatro players vivos. É maravilhoso. Quatro ou cinco, né? E aí perde mais um. Aí duas recompras já. Tem... Dois players tem que dropar. Às vezes falta utilitário nessa B. Pode fazer o diferencial. E... Nesse timeout vem a Alpen do Kayden. Que não brilhou, né? Nem apareceu ali na Vertigo. Agora vamos ver se tá aquecido o suficiente. É o Kayden, né, velho? O Kayden é bom demais. Olha ele aí. Tá inchado o Kayden. Mano, o Kayden tá aí mesmo. Tá cedo lá. Será? Em Malta, Rico? Que horas são em Malta? É... É dia. É dia, né? Tá no cálculo. Deve ter dormido até tarde ontem. Hoje o Kayden, cara. Tá meio inchado ali. Mas tudo bem que eu também tô aqui, já. É a vida, velho. Estamos... Com isso são três, né? Estamos todos juntos. E vamos lá, ó. Mais um round na tela aí. A gente vai vendo o avanço. A batida avançada aí do time da Hit. Mais uma vez o Joko na posição da fonte, né? No último round ele tomou na testa aí. Agora ele vai ficando agachadinho esperando. E já ouviu a movimentação da Heroic. Ali pro parquinho, né? Chamou seu amiguinho ou não? Não. Tá sozinho o Joko, hein, mano? Nossa, ó. Tem jogador no fundo só, na verdade. Então eles vão esperar aí um primeiro contato pra poder abrir depois, ó. E é o Joko que vai trazer o primeiro. Abriu o segundo. Não foi a tempo ali. A abertura do body, mas ainda assim conseguiu a trade que vai deixando aí o time da Hit da vantagem, né? 4x3 aqui com 1 minuto e 7 faltando. A decisão da Heroic é voltar pro bombo set da B. Eu acho que vai vir entrada rápida, hein? A resposta vai ser rápida lá. É somente um defensor aí do time da Hit. E o Diaby vai passando, procurando. Tá ali já avançado no esgoto. Jogador francês. Mas o Diaby, que mirona. Que isso. Que posicionamento de mira, na verdade, né? Esperou a abertura do exercise. Já levou ele pra vala, cara. 3x3 agora. A Heroic vai dar falta ao mundo, Reiko. O que é esse, mano? Começou o balé. Aqui é balé, ó. Baile começou, na verdade. Coisa linda. 35 segundos tem muito tempo ainda. E vai causando um baita problema, né? Esse jogador aqui dentro da B. Vai ter que se preocupar a Hit o tempo inteiro. Mesmo que comece a retignar. E olha o Diaby, mano. Ele vai ganhando um round sozinho. Com 3 kills. Acaba caindo pro Bore. Mas já pegou informação e o time da Heroic. Pelo menos um jogador vem da B. Deve desconfiar do outro também, né? O Sushi vai tentando adiantar por aqui. O Bore, eu acho que vai desconfiar desse avanço. Ou não. Ele tá estrampando. Tá preocupado. Não sabe se vai, se não vai. Vai deixando o Afro jogar, ó. Ele vai vindo pelas costas aí. Tentando aquele primeiro contato, né? Porque como o Bore pegou aqui em cima do Jab. Eles já sabem que ele vem por lá. Então ele não é um fator surpresa. Mas o Afro pode ser. O pior é que o tempo vai passando aí pro time da Hit. Eles vão, né? Perdendo. Talvez no time o Bore não confiou no ângulo. E tá aí o ponto da Heroic. Que pontaço, hein, Rico? Era um 5x3, cara. É. Eu falei. Esse posicionamento do Jab. Ele garantiu muita coisa. Não era pra ele estar ali, né? O Jab. Fale como quiser o nome. Que é outra pronúncia. Mas que round lindo. Não foi só os kills. Ele tá vivo tanto tempo nesse bomb site. Enquanto a Heroic vai fazendo a rotação. E garantindo o plant lá. Ele garante o round, basicamente. Um 2x2. Quase impossível. De tantas posições. Tem que cuidar, né? Perdeu essa parte do banco e da lixeira. Não tem mais info ali. Nossa senhora. Dá um retake com tantos ângulos. Tantos cantinhos ali. Fica muito complicado. Hit no eco. É um round que geralmente é só... Só pela... Pelo processo, né? Cara, tiro o USP aqui. Eu acho que não vai rolar nada, não. Mas vamos ver. Um salve aí pro grande Alex Porto, que chegou no chat. Um bom dia pra você, meu mano. Um salve aí pra galera que tá assistindo a gente aqui no canal... Da GawlessTV e também no canal do Gaw aí. Um salve pra todo mundo que tá acompanhando desde cedinho, hein? Só os tarados pro CS. Chegaram aí a 7 e meia. Tão acompanhando aqui Hit contra Heroic, né? A gente, apesar de ser um jogo que não chama tanta atenção... Né? Pelo embate, Rico. Cara, tá sendo um CS legal de ver, né mano? É um CS muito bonito. Inclusive até porque eu tô surpreso com a Hit, né? A Hit conseguiu um mapa já. Ganhou das tralhas antes. Eles estão diferenciados aqui. Com os nomes novos também no cenário que a gente não conhecia tão bem, né? Principalmente daqui. A gente que não acompanha tanto a Europa 2 e 3, né? Alguns players vão surgindo e a gente vai ficando surpreso com a habilidade dos caras, né? Do nada aparecem uns caras monstros aí. O Afro já mostrou um jogo absurdo. Claro que ele já tem bastante história, mas não no top 20, né? Que é o que a gente geralmente acaba acompanhando mais. Então, um jogo bonito. O MD3 tá bonito e ele tá recuperando aqui como deveria ser, né? Porque é o mapa deles. Mas é engraçado que os dois times que deixaram esse mapa, né? Os dois são em rate absurdamente baixo nesse mapa aqui. A Hit tem 33% de vitória e a Heroic tem 40% e eles que escolheram o mapa, né? Então é um mapa que eles não são tão bons assim, não. É, vamos ver como é que vai ser esse CT aí da Heroic, né? Por enquanto da Hit também não vai ser tão legal não, ó. Já teve primeiro aqui o ir pro Tessis. O Jax vai avançando e vai quase pegando o Sushi. O Sushi fez a Molotov e meu amigo rasgado! Que que é isso, Sushi? Mano, ele fez a Molotov e eu achei que tava decretando ali a sua própria morte. Mas o Sushi rasgou ali o Jax, cara. Nossa Senhora. O Stavran vai garantindo aqui o ir em cima do body. Agora no 5 contra 2, a Heroic vai trazendo quem sabe o sexto ponto. O Rico, esse mapa é CT, né? E cara, 6 de TR aí com o ritmo que tá impondo o time da Heroic. Mano, eu tenho medo do que a Hit pode sofrer aí nessa primeira metade, velho. Com certeza. Até porque depois vem o CT do time que escolhe o mapa. Geralmente é mais complicado ainda. É um CT muito mais trabalhado. Então vai ser bem, bem difícil aí pra Hit se recuperar. Eles tem que garantir pelo menos um 7, um 8 aí. Senão aqui esse mapa já vai ficar muito difícil. Rico, o Cadian tá 11 barra 0. Que isso, cara? Não morreu ainda o Cadian, velho. O cara veio pra jogo, né? E olha a HE do Sushi pra tirada. O W, que beleza, Sushi. Que qualidade, mano. Nossa, hein, mano. O CS aqui tá bonito hoje, hein? Que beleza, cara. Ele vai ganhar certinho ali, a WP voou pra longe. Meio ambiente no replay, né? O round já foi. É, aqui já foi o replay mesmo, não tem mais o que fazer. F total. E essa bala aí no Sushi, não existe. Não acontece. Nunca vi, mas tudo bem. Tá acontecendo. Fica só o trauma, né? O player aqui tomou. O CS pelo menos vai guardar essa M4. Ele tem um, duas granadinhas aí também. Mas a HEAT dá bem bagunçado esse CT. Vou ter que começar a ajustar aí essas posições. Eles deram alguns setups bem interessantes no começo do round. pra defesa da A avançada. Eu gosto disso. Eu acho que esse mapa é interessante justamente por causa dessas defesas avançadas. Porque segurada bomb site A não existe. Não é como a Vertigo que o retake é mais possível, digamos assim. Então tem que jogar mais agressivo. Tem que tentar esses abates iniciais. O CT acaba buscando mais jogo geralmente que o TR no começo. por causa do domínio de mapa. Só que a HEAT mesmo não sabe assim que eles conseguiram os primeiros kills. Eles não conseguiram manter o round, né? As rotações heróicas com esse balé aí. Tá muito difícil aí pra equipe da HEAT. Vai ter que fazer esse pause e conversar um pouco. É, cara. Não tá bom não aí, hein? Não tá bom não. Ô, Rico. Você não acha que o body parece um pouco Harry Potter, cara? Temos o segundo Harry Potter aí. Que teve aquele... O Liás, né? O Liás, é verdade. O australianinho. Mas, cara, o body com esse oclinho aí, velho. Aí ficou realmente. Tá parecendo o bruxinho. Perguntas milionárias do chat. Não vou ler, mas... É incrível. O chat tá sempre... Tá sempre de parabéns. Tá sempre de parabéns. Tá sempre de parabéns. Tá sempre de parabéns. Vamos lá, cara. Mais um round aí. O Exercise é a única arma boa que tem no time da HEAT. É a única defesa deles forte aqui nesse Bombside da B. Na verdade, tem o Eagle também com o Jax ali que já tá aminhado. Já vai embora o Exercise, já vai embora o Jax também. Foi só falar o nome dos caras que aí já acabou pra eles, né? Alguém perguntou aí quem são os narradores. Hoje foi o Crivelaro que perguntou quem são os narradores. Eu sou o Atomic aqui. Comigo tá o reicão, Crivelaro. Um prazer estar aqui trazendo aí essa narração, essa transmissão pra vocês aqui. Na Galo ICV e também no canal do Galo, velho. Uma honra de verdade estar presente. Espero que vocês estejam curtindo a transmissão, guys. A gente vai vendo um segundo mapa muito forte aí da Heroic, né? Lembrando que a HEAT venceu o primeiro. A Heroic escolheu essa overpass e vai atuando bem. E se precisar decidir, ó, tá lá em cima do canto direito. Teremos uma NUK, hein, Rico? Eu acho que, cara... Mano, o terceiro mapa aqui seria da hora, velho. Principalmente uma NUK. Eu não sei como é que tá a NUK da HEAT, mas, cara... Eu vou torcer por esse terceiro mapa aí. Eu também. Porque o terceiro mapa é sempre o terceiro mapa. É sempre muito bom. Pesa muito mais o negócio. E aqui a Heroic parece que tá muito dominante, né? Realmente a HEAT não tá... Parece que não tá tão trabalhada essa overpass. Que tá meio claro isso já. Lembrando que é um time que não tá formado há muito tempo, né? A HEAT tá assim... Acostumando aí o seu jogo, os seus players. E trabalhar toda a rotação de mapas é meio difícil. Tudo bem que eles deixaram passar esse mapa. E deixou... Nossa! Você tem que não recuperava. É ele, né? É o Afro. Ele... Que na... Num round que teve a chance de brilhar de AWP, ele não brilhou, né? Ele errou os dois disparos. Aqui ele conseguiu se recuperar. Trazer a primeira aqui em cima do Sushi. Time... O time da HEAT precisa de muitos rounds, hein, cara? Sete de TR já é muita coisa. E que pra primeira metade a economia CT já tá completamente minada. Se eles perderem esse aqui, apesar do loss bônus, não vai ter vida tranquila, não. Vai ver o pezinho, ó. Olha que beleza, hein? Bora ir trazendo aí o Stavern, né? Toda vez que eles tentaram um pezinho na Vertigo, eles foram punidos. Dessa vez, não. E é o pezinho mais básico do mapa, né? Dessa vez, a Heroic não tava meio dormindo aí, Rick. É, e eles que são os mais acostumados, realmente, com o pezinho. Agora o Cade vai tentar trazer no individual, puxando de AWP. Corajoso. É, ele vai buscar o contato. Que fricaço do Cade, hein? Que bala pra cima do Jax. 4x3 agora. Vem aí. Mano, a Heroic sempre tem um jogador do outro lado, cara. E o Afro já entendeu. Que bala do Afro também. Se tem que ir bonita de AWP de um lado, tem do outro. E o time da Heroic vai entrar com 15 segundos? Eu acho que já não tem mais tempo, né? Não tem mais tempo, não. Não tem mais tempo. É, meu amigo. Foram pegar AWP pra guardar porque o... Foram pegar AWP não, né? O que eu tô falando, cara? O Cade já tava de AWP. Eles foram só tentar o quê? Assustar aí o time da Hit. Porque o ponto já tá confirmado aí. É o terceiro dos franceses, Rick. É isso, terceiro. O Cade parecia meio frustrado, né? No final desse round. Pegos no pezinho, né? Ele também tava sozinho. Ele não tinha ninguém pra... Essa... Nossa, que flick. Um ajuste perfeito. Mas o Afro ali devolvendo também. A gente falou no primeiro mapa. Ele jogou muito bem. E agora tá aquecendo. Ele tá começando a entrar no jogo. Ele tava a 1 barra 7, se eu não me engano. Se eu não tô enganado. Ele teve um em algum momento. Já tá recuperando todos os kills. Mas ainda tem muito jogo aí pela frente. Pra quebrar a Heroic. Tem economia pra pelo menos mais 2 rounds. Ô, Rico. Falaram que sua voz parece a do Coldzera, cara. Opa! A habilidade também é a mesma. Capa. O capa é obrigatório, né? Chuva de granada aí pra cima do body. Mas... Ele tava numa posição forte ali, né? Eles fizeram as HLs um pouco mais pra esquerda, acho. Do que o normal, né? Pra pegar o jogador que tá... Tá um pouco mais atrás. Mas o body tava avançado. Não tirou... Mano, não tirou muito dano não, cara. Pouquíssimo, realmente. E o herói que... Mas o herói que tem essas ganadas, né? É... Acho que geralmente vai pegar o player que tá pulando, espotando. Pra ver se ele tá um pouquinho mais pra esquerda, mas... Não deu muito certo, não. E avanço. E avanço. Bom avanço do Dioco, hein? Pode dar de cara com 3 TR. Vai ter Robust aí. E o Dioco tá esperando. E aí? Será que tem mira? Trouxe o primeiro, mas na sequência foi trocado. Fez o trabalho dele, né? Falou, guys, o meu eu peguei. Agora você se vira aí, mano. O meu já foi exatamente. Garantiu. Que o importante... O importante também é a info, né? Passou aqui. Tem pelo menos 3 ou 4 players que ele ouviu. É difícil rotacionar de volta pra B. Fortifica aqui a A, a Hit agora com 2 players. E o Afro vai tentando esse contato mais próximo. Erra os dois disparos. Os dois AWPs. O Stavion vai ficando ali. Cravadinho no ângulo. Vai sofrendo. O Afro não teve o que fazer. O body tentou a vingança. Até conseguiu uma kill. Mas aí o Sushi já trouxe de volta. Ficou... Ficou... Ficou esquisito, né, mano? O Afro ficou abandonado ali no meio. Eu acho que tava com a flash na mão ali. O body acabou não conseguindo fazer a tempo. E aí vem o retake da Hit. Complicado nesse 3x2. O Exorcist vai esperando o erro da Heroic. E não devem nem tentar esse round, talvez. Porque, mano... Não tá fácil a vida pra eles, né? A economia tá completamente acabada. A Heroic vai pontuando aí. Vai chegando no seu oitavo ponto. E... Rico, cara... Primeira metade vencida aí por eles, né? Com esse oitavo ponto. É... Que já é tranquilidade pro Heroic. Esse mapa aqui é pra eles perder. Ainda mais CT depois. Aqui já é guardar arma mesmo. Não tem... Não é um retake possível. A gente viu aquelas 2x2 também que... Depois de dominar a posição. Ah, retake aqui na A. Não vai rolar não. É quase uma B do inferno. Quase o mesmo nível. A não sei quanto tem esses ninjas absurdos aí. Que nem cachorra Hit. Mas... Mas... Mais um ponto. Oitavo. É muita coisa já. A equipe da Heroic tá muito preparada pra esse mapa. E a gente parece que não tá acompanhando não. Os players tão se colocando em posições... De... Aquela posição que a gente chama ali. Um kill e deu. O que foi. Eu fiz o meu trabalho aqui. E deixo o resto pra vocês. Mas... Não dá pra todos os players fazerem esse mesmo tipo de trabalho. Tentar pegar um kill e sair. Ali naquela posição. Ah, foi impossível. Tem o que fazer. Ele vai... Se ele coloca nessa posição. Ele tem que acertar o primeiro kill. Pra depois tentar a chance de se recuperar e ainda tirar outro. Mas... A Heroic não vai dar esse espaço. Eles jogam muito bem em conjunto. Vão ter os 3 kills. E vão garantir rounds de qualquer forma. Então... Tranquilo a Heroic. Tem praticamente grana aí pra jogar os próximos 3 rounds aí. Provavelmente. Ainda mais se tiver plant. A gente tem um trabalho dificílimo. Ainda sem AWP. Né? Atomic. Agora... Vai dificultou. É cara. Mas eu só vou falar pra você hein. Que o... O... O Afro não tá acertando ali. É que eles disparam a AWP não mano. Talvez até melhor eles... Irem sem AW do que não. Do que ter na verdade né. Vamos lá pro Rodrigo aí ó. Falou o God. O Atomic aqui na... Na... Na stream. Tamo junto Rodrigo. Obrigado aí meu mano pelo comentário. Tamo... Tamo aqui né. Tamo aí ó. Tadão de CS né. Essa é o Pro League. Comigo aqui com o Reikão na Galice TV. Aqui no Gal também. A gente vai acompanhando. Primeira menina é 3 ainda hein. Tem muito jogo pela frente guys. Muito jogo ainda véi. Tem muita coisa. Ainda tem a... A Austrália ainda né. Pra gente ver. Os robozões da Astralis ali. Que a galera já tá dizendo que é a farsa hein Reiko. A farsa robótica véi. É. Quase saindo do grupo aí. Não viro de nada. Hit inclusive já meteu 2 a 1 neles. Existe um mundo aí. Que ele vai fazendo malabarismo. É. A gente vai vendo aqui. Cade as logísticas né. Fazendo aí todo o trabalho de levar as granadas pra frente cara. Então tá aí. Herói que vai dominando o meião. Enquanto isso. Os 3 jogadores esperando aqui pelo sapão. Acredito que vai ser um fakezinho lá. Entrada B talvez. O contato não veio ainda né. Eles vão. Jogando. Na miúda. No silêncio. Entrada no shield aí. No bomb 7 da B. Talvez. Mano. Eu entendi mais ou menos a intenção da herói. Que eles vão fazer a entrada B. Se der ruim. O que ele rotaciona. Porque tem 2 avançados na A. Mas vai dando bom. O Job vai trazendo aqui o acima do exercise. Tem mais um defensor ali. Que tá avançado. Na região do esgoto. O Terzis acaba errando o sprint. Que tela aí Terzis. Tão de olho. O Diogo vai conseguindo aqui o de volta. 4 contra 4. Mas a C4 plantada aí. São 40 segundos agora. Para a Hit tentar esse round. Eles precisam tentar velho. O Stavion vai vindo aqui na ligação. O Diogo vai trazendo. Mais um kill aí. Para o time da Hit. 4x3 agora. Teve um pezinho diferente ali no céu. Para o body tentar achar alguém. Mas os jogadores da Heroic estão todos escondidos. Cara. E vão ter que acelerar. Já foi mais da metade da C4. Sushi. Acaba trazendo o Afro. Acaba trazendo mais um. E agora é somente o Keijan. Mas olha ele. Olha ele. O que que vai fazendo. Do céu. Brincando com as emoções. Keijan. Gênio dinamarquês. Que round dele Reiko. Genialidade realmente. Sabe qual foi o rolê. Qual foi a ideia da Heroic. É cara. Não tem que falar. Isso aqui é um. Os caras estão jogando em 2080. Isso aqui não existe. Eles fizeram pensando. Na rotação. Desses players. Por cima. Para fazer o Costinha. Estava planejado. Que o Keijan ia chegar ali. Por isso que o plant estava bem. Para a esquerda. Cara. Isso não existe. Isso aqui é um jogo muito preparado. Eles estão com uma. Uma overpass aí. Que não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Voltou. Tá voltando. Voltamos? Vamos ver. Acho que voltou. Rodou. Acho que tá rodando. Voltou. 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 Ué. Voltamos. 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 Guys. Não sei o que aconteceu. Caiu o OBS. Mas não caiu o TS. Tá esquisito aqui o negócio hoje. Hoje tá exótico. Que nem o grupo. Enquanto isso a gente vai vendo aí. Vai vendo aí o time da herói. Que se aproximando de mais uma entrada no bomb. Com 25 segundos. O Dioco vai fazendo o trabalho dele. Chamamos ele. Ele veio. E agora tá aí num 3x3. Dioco já viu mais um. Bala na cara do TS. 3x2 agora. Keijan sushi. Pra tentar aí o décimo ponto. Mas o Dioco resolveu entrar no jogo. A gente chamou. E ele veio, cara. Vai tentar na última kill. Não. Na perna do Keijan. Mas a USP finaliza. Dioco. Que roundaço, meus amigos. Voltamos no momento correto. Né, Atomic. Pra ver o Dioco. Quem é que falou no chat? Tem que falar o nome. O Alex. O Dioco? O Alex. Falou. Temos um Dioco? Temos mesmo. Olha aí. O cara querendo voltar, né. A gente tava vendo o Afro antes com a AWP. Agora o Dioco que puxou. Que belíssimo round. Sem palavras. Era uma dificultada aí no final. Mas ele só quis mostrar que ele também consegue com a USP. A longa distância, né. Podia até atar no pé. Mas ainda o HS. Que beleza. Keijan frustrado como sempre está, né. A não ser que ele esteja ganhando. Ele tá gritando. E vambora aí, guys. Vambora, mano. Foi o Ace do Dioco? Você viu se foi esse, Reiko? Eu vi quatro aqui. Quatro, né. Não sei. Falaram o Ace aí no chat. Se o chat falou. Foi Ace, é verdade. Se o chat falou, né. 100% da certeza. Vamos lá. Em décimo quarto round aqui. O herói que já sofre o primeiro abate. Já sofre muito dano aí também. O Afro vai conseguindo a eliminação para cima do Teses. Mais um kill aí para o time da Hit. Que vai conseguindo a recuperação nessa parte final. Nessa reta final aí da primeira metade. Mas precisa levar aí mais três jogadores, né. O Stafford tá com nove de vida, cara. Tá muito baixo o HP do time da Heroic. É, aqui um round é muito difícil. Mas vamos tentar. Aí, ó. Exercise. Jab, Stafford. Trazem dois de volta, hein. A esperança de dar marquesa no round vai voltando. O Jab tentando avançar aqui para pegar a posição da ligação. Olha, ele tá de olho no Dioco ali. Se abrir, pode ter um desastre. Mas o Dioco... Ele tá bom, cara. Ele, desde o último round, tá num ritmo diferente. Agora Stafford no clutch. Com vinte e cinco segundos faltando, ele tem três kills para achar. E nove de HP, mano. Não tá fácil, hein. Não tá fácil. Ele erra o disparo. E tá aí o quinto ponto da Hit. Hit vai voltando, Rico. É, tem que fazer o seis, o pistol e o primeiro armado. E aí o nove engana, né. É possível. Existe esse mundo que eles têm um TR mais trabalhado. Às vezes num mapa como esse, que existe muitas variações nesse etapa, CT. E existe muito team play, né. Como a gente tava conversando sobre o MM antes. Às vezes pode ser mais difícil para um time que não esteja tão preparado, né. Porque é um time novo. E as execs, às vezes, podem se encaixar um pouco melhor. Fazer só o trade kill e seguir o manual do CS, né. Então pode ser que eles voltem sim no TR. E seria um absurdo se eles encajassem um 2 a 0 na Heroic. Ninguém... Olha, eu acho que tem muita gente aí garantindo o seu futuro financeiro, né. Eu não sei se isso acontecesse. Eles quebraram, na verdade, né. Eu até fiquei surpreso. Fiquei pensando se a Heroic ia acabar indo com essas três armas. Porque o loss bônus tava muito baixo. Acabaram ficando com uma compra bem ruim aí pro último round. É, não foi muito boa essa compra aí do time da Heroic, né. Mach 10 no Sushi, talvez um round mais rápido aqui. É, tem que ser, né. Botar essas mecs pra jogar num mapa que é tão longa distância. Bem difícil. Olha o domínio da Hit também já. Ele já tem um player parquinho. E é um jogo, né. Buscando jogo. Muita info já com isso. Vai vir a entrada aí no sapão, ó. O Jax vai... Dando os disparos, mas não finaliza a entrada rápida da Heroic. O Sushi consegue a primeira aqui. Mas vem a troca exercise trazendo dois. Acaba caindo também. 3x3 agora. Vem aí. Quem sabe uma última tentativa do ponto. Mas olha aqui o do Bore, cara. Que é importantíssimo. Pra cima do Stavion deixando ir na vantagem o time da Hit. Por enquanto, a Heroic vem aí pra tentar esse décimo ponto. Erraram o pezinho, cara. Erraram o pezinho. Entregou ali praticamente que tem dois jogadores. Agora é a retação da Heroic pro bomb site da AFA e vai chegar lá. Não vai ter ninguém. Ou vai ter. Porque o Bore já tá indo também, né. Meu Deus. A leitura da Hit foi muito boa. O Cajun vai plantando a C4 escondido. O Bore já acha o HS no Sushi. E agora é ele. Cajun, o dinamarquês. Pra tentar um 3x1 monstro aí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não ou vamos? Ninguém vai aparecendo por enquanto, hein. Ninguém vai aparecendo por enquanto. Mas agora eles já fecharam o Bome, né. Sabem onde possivelmente tá o Cajun. É, ele tá ali, ó. Ele vai abrindo o clique, será? Esperou. Chamou o primeiro, mas o segundo tá lá. Ele tá aí. O décimo... O sexto ponto da Hit que eu tô falando. 9x6. Primeira metade God, hein. Mas quem sabe... 2x0 aqui nessa MDTrend? Você acha que é o Herói que vai puxar esse terceiro mapa? Nossa, seria um absurdo. Eu falei, né. Vai ter gente enriquecendo e fazendo a grana por causa da vida aí. Vivendo de renda, né. Como vendedor de sutiã. Tranquilo. Então... Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente vai ver o terceiro mapa sim. Eu acho que o Herói que agora vai ser um CT. Tranquilo. É pra ser pelo menos em tese. A não ser que a Hit surpreenda muito. Vamos ver começando aí pelo pistol. Importantíssimo já nessa desvantagem de 3 rounds. Tá rolando um tours aí. Rolando um tours aí. A gente vai vendo os detalhes do mapa da Overpass. Gás, aproveitando aí pra agradecer a paciência dos senhores, tá. Pelos problemas técnicos, mas já tá tudo resolvido aí. Vamos que vamos aí. Agora quem sabe curtir um CSzinho nice. Sem problemas, velho. A internet tava trolando hoje aqui. Mas agora a gente vai indo, ó. Entradinha vai acontecer a qualquer momento no time da Hit no Bombsite da B. E a Heroic tá jogando bem safe, hein. Todo mundo recuado, ó. Só tem um jogador um pouco mais avançado ali. O outro com saída. E a Hit vai jogando com o mando manual, ó. Sem dar... Deu a cara, o Sushi. Meu Deus. Já vai trazendo aí o Afro. E a primeira aqui pro time da Heroic. A entrada vai acontecendo agora no Bombsite da B. O Diogo tá por ali. A C4 vai passando pro plant. E aí o... A Heroic vai ter o... Nossa, mano. Eu achei que tinha sido a ganhar. Mas foi uma foto do Tessis, na verdade, em cima do Jax. O Diogo vai tentando contato ali. A Hit não vai conseguindo trocar nenhuma aqui, ó. E a Heroic vai se sentindo mais confortável pro retake, né. Vai avançando agora o jogador. Esteve flashbang, mas tá todo mundo escondido. O Diogo acaba caindo. O Cajun traz dois jogadores. E o ponto tá confirmado, Rico. Décimo da Heroic. É isso que eu esperava. Um round perfeito, literalmente. Manual no bolso aí da equipe da Heroic. Não tem problema nenhum nesse round. Tudo planejado. Tudo como eles esperavam. Os ângulos que eles abriram ali em conjunto pra fazer esse retake. Foi perfeito. Todas as trocas que veio aí. Não tem nem o que falar, né. O Cajun ainda cortando a rotação. Seria a carta surpresa aí se precisasse. E mesmo que ele não tivesse pegado esses dois skills de costas. Ainda assim seria um round tranquilo até certo ponto aí pra Heroic com defuse e tudo. Faz o seu décimo e agora sim vai começando a pesar aí pro lado da Hit. Não vão nem fazer aquele forçado, né. Tentar encaixar o proibido. Nem isso eles vão fazer. Agora só com Glocks ou a Desert aí no Diogo. É, vamos lá. Lá do TR. Tem um round complicado pela frente, né. Tem até 250 ali com a XS, mas também... Verdade. Tem uma Eagle também com o Diogo. Eles vão tentar aí naqueles duelos individuais dar algum prejuízo pro time da Heroic. Mas, cara, é difícil se começar no TR perdendo o pistol tendo que recuperar tantos rounds, né. Vamos ver se a Hit vai ter a força, a inteligência e o CS necessário aí pra voltar com essa partida e quem sabe fechar no 2 a 0. A gente vai acompanhando aí a tela do Jax. Aqui tem um Teses também de olho nessa porta do banheiro. E, cara, pode ter contato a qualquer momento. O time da Hit vai se aproximando, hein, Rico. Pode ter duelo aqui já já, mano. É, vai ser difícil. E agora vamos ver se o Jax tá com aquela mesma deserta da Vertigo. Olha aí. É, o TX já acertou o primeiro. E a Glock do Afro vai trazendo Teses também. O diabo pelas costas consegue um aqui de volta. Mas, meu Deus do céu, a Eagle vai cantando. Joco 2 HS pra cima da Hit. Pra cima da Heroic, na verdade. O Staven agora sozinho no mundo já rotacionou todo mundo. Rico do céu, mano. O que que tá acontecendo nesse round número 17? Meu Deus, que absurdo. Nossa, ó. Pinuadinha leve. Continua acontecendo coisas exóticas nesse round. Agora o Staven vai indo pro jogo. É as coisas estranhas, né? As Stranger Things aqui no round do time da Hit que vai tirando, quem sabe, um pontinho da cartola. O Staven vai jogar esse clutch e tem a vantagem do colete. Os outros jogadores não tem, mas ele tem pouca vida também. E ele já tá pensando se vale a pena guardar ou não. Eu acho que aqui foi rico do céu. A Hit precisava de um milagre e o milagre veio, cara. Não, esse é o milagre do milagre. Não tem que falar. É o proibido do proibido. Foi a compra mais... Nossa, não tinha nada a equipe da Hit praticamente. Tinha essas duas deserts, um sonho. Teve a Glocada ainda ali, que eu acho que foi mais assustadora que essas deserts cantando, sinceramente. Como que encaixou um kill, o Afro ali, ele conseguiu dois HS sem tomar dano. É uma coisa que não existe, não deveria acontecer. Eu não sei o quão tiltante deve ter sido esse round aí pra Heroic. Principalmente, né? Pro Capita aí, pro... Olha, deve ser pesado até, porque agora você tem que fazer um forçado. Pode entregar dois rounds em sequência aí pra equipe da Hit se perder aqui. Pode tentar devolver, mas... Lindo round, né? Não tem o que falar, Tani. É daqueles rounds que, cara, você não costuma ver nesse mapa. Mas vimos, né? E aí a gente vai... Tentar chegar pra mais perto do placar, né? Tentar empatar esse jogo aqui. Jogando bem agressivo aqui no fundão. Não consegue fugir a tempo. Filho do Afro já pra cima aí do time da Heroic garantindo esse primeiro abate. Aqui o Jax vai trabalhando na região do esgoto, procurando esse contato. Já vai tendo, ó. Você tá vendo, trocando bala ali com o Jax. Tá preocupado com a ligação também. É uma que deixa os jogadores da Hit preocupados. Mas, na verdade, é o herói que tá bem safe, cara. Tá esperando e... E olha a posição do Teses, hein? Nossa, acertou. O HS1 de vida pro exercise na HS da 5-7, velho. Acabou caindo o Jax lá no bombsite da B, né? Ele tá pela região do esgoto. Foi eliminado pelo exercise. Exercise? Foi exercise, não. Foi outro cara. Eu nem vi. Cara, o que eu tô falando? Os três são do mesmo time. Alô? Alô? O que tá acontecendo? Mas aí é a Hit que vai fazendo a limpa no time da Heroic. O Starven sozinho agora no 3x1 pra tentar mais um round aí, cara. Mas isso aqui é guardar, Rico. E já foi, mano. Vai ser o oitavo ponto da Hit. É, e o oitavo que pode custar dois, né? A não ser que a Heroic faça um milagre no próximo. Provavelmente não vão trazer nada, né? Porque compra CT, muito mais complicado o TR. A gente não vai ver, provavelmente, tanto investimento quanto tinha a Hit. Nesse penúltimo round, né? Digamos assim. Vamos fazer o oitavo ponto. Provavelmente podem fazer o nono. É o que se espera, né? Aí seguindo o manual. E um 10x9 é muito jogo pra Hit. Começa a ficar aí emocionada a equipe da Heroic. Eu tô sentindo aí... Não sei se concorda comigo ou não, Tommy. Vamos perguntar pro chat também. Mas o Cajun parece meio destressado, tá vendo? Meio nervoso. Já deu aquele ruchadão fundo com a Scout. Meio que tacou o W, né? O Cajun parece que tá inchado, né? Parece que tava na revoada ontem. Mas brincadeiras à parte, eu tô sentindo aí que... De fato, ele parece que tá mais nervoso que o normal, cara. Principalmente num jogo desse que... Tudo bem, né? Depois de várias mudanças aí. Inclusive nos dois times. Mas sei lá. Uns meses atrás é o herói que venceria esse jogo aqui com tranquilidade, né? Já tá aí um a zero pra Hit. E o segundo mapa bem pegado. O... DarthGamer mandou narrações duvidosas. Tá complicado aqui, hein Darth Vader. Meu cérebro só funciona depois das 10, cara. Enquanto não chegar às 10 eu vou pedir paciência pros senhores aí. Mas tamo chegando. 20 minutos só. Calma lá. Ó o avanço do Stavern aí, ó. Flashbang veio, né? Eles tão tentando utilizar ao máximo esse armamento pra pegar vantagem inicial. Mas já caindo os dois jogadores aí, deve ser um round tranquilo aí pro... Pro time da Hit. Enquanto, né? Pelo menos. Ó o Cajun. Nossa. É isso, mano. Ele não queimou. Que beleza, hein? A tocha humana aí. Não pegou fogo o Cajun. Pegou o M4. Meteu ele o RJ aí na M4 do amiguinho. Tome pra galera do G que tá acompanhando aqui... A stream acompanhando mais um GDSL Pro League. Aqui na Galiz TV e na Tribuneira também. Ó o Sublime está por aí. O Malex. O Leon. Leon Hard falou que aqui acabou. É, a galera tá... Já tá dizendo aí que aqui acabou, mano. Será que é o Herói que vota pra esse jogo? Véio. Eles vão tomar esse nono ponto e aí o armado vai ser o possível ponto de empate da Hit, né, Reiko? A Herói que tava jogando muito bem de TR, mas nesse CT não começou muito bem não, cara. É, realmente. Eles fizeram um pontinho só do CT, né? E foi o que a gente tava conversando que você espera, né? O time escolher o mapa. O mapa é meio CT, é um pouco mais CT. O que a gente espera é o time fazer um CT absurdo, né? O que pelo menos normalmente acontece. Muito raro um time ter um mapa de escolha que é CT e ter um TR mais forte. É muito incomum. Mas a gente tá vendo a Herói que meio parada aí por enquanto. Tá tranquilo ainda, ó. Opa, será que cavou? Não sei não, hein. Acho que foi pouco tiro, né? Não fez barulho, era de silenciar. Acho que nem cavou não, velho. Ah, não cava. Um salve pro Rodrigão aí. Grande Rodrigão aí, da família Safe, que tá aí no chat da GolisTV. Tamo junto demais, Rodrigão. Vamos lá, round de armada importante, o Jax. Mano, o Jax tomou uma bala ali. Tava lá na base TR. Tô com quatro de vida só aí. O francesinho, enquanto isso. O time da rede trabalhando aí lentamente esse TR, ó. Pézinho é diferente. Que isso, hein? Que safadeza, ó. Pegando informação do outro lado ali. Será que ele viu? Câmeras milionárias. Tô curioso. Mano, eu acho que... Eu acho que ele viu, mas ele não viu o Cade. É mais saída, assim. O exercise traz a kill e agora tá desconfiado que tem mais um, né? O time da Hit vai avançando. Nossa senhora, exercise. Esse spray dá essa distância aí, meu amigo. Assim fica feio, velho. O exercise vai fugindo aí. Com uma certa segurança, mas tá miado também. A smoke de proteção vai garantir um pouquinho de tranquilidade pra ele. Mas pode ter um duelo aqui a qualquer momento. O Afro tentando os tiros de alerta aí. Ninguém acha ninguém. O avanço do Staven. Meu Deus, Staven! De costas! O Diab tá vivo ainda. Vai trazendo aqui um em cima do Jax. Agora um 3x2. Diab, the killer. Quase consegue trazer o Afro. E agora tá tudo nas mãos do tesis. É 3x1. Que posição! Essa posição é pra fazer estrago! Já viu o primeiro? O segundo? O terceiro vai vindo! E aí o Sushiki surgiu do nada. Pra garantir aí mais um ponto da Heroic. Que roundaço, hein? Que roundaço, realmente. Rotação em dia da Heroic. Conseguiram. Tava numa desvantagem, né? Com essas trocas iniciais, mas... Meu Deus, posicionamento perfeito. Tesis. Não checou banheiro. É quase o cimento da Vertigo. Se não checar, vai ter alguém. Se checar, não vai ter ninguém. É o que se espera, normalmente, em round, né? Pra eles trazerem... A gente falou da importância desse round. Tava valendo já a vantagem, na verdade, né? Ganha esse aqui. Aí a equipe da Hit já passa pro décimo primeiro também. Porque vem o eco, né? Então... Viria essa quebra. Evitaram a quebra. Ganharam o round. Fizeram o que precisavam. A economia ainda vai cobrar, né? Então vai ter famas. Na mão vai faltar os utilitários alguns, né? Aí não estava indo o Xuxi. Mas... O resto... Estão aí tranquilos. E a Hit... Traz a sua alp no afro, né? Tava... A gente viu na mão do... Joko também, né? Agora tá no afro. Ele é o main alper, né? Da equipe. Normalmente. É, vamos ver se do lado do TR ele consegue encaixar melhor essa WP aí. Porque do lado do CT, cara... Eu vi umas atrocidades na tela dele. É, não tava muito bonito não. A galera perguntando no chat... E por que nunca olha o banheiro, Rico? E olha o pezinho. Olha o arro, hein? Opa! Não vai ter ninguém pra lá. Ah, guys. Cadê o conteúdo aí, ô herói? Que ajuda nós. É, mano. Os caras tem todo esse esforço. Os caras um em cima do outro. E aí, na hora de ficar... Não vai tendo ir. O jogador do outro lado, cara. Mas por que nunca olha o banheiro, Rico? Tempo, né? Na real... Essa vez foi só por causa do tempo. É que a gente conversou sobre o mapa ser muito longo, né? O domínio de mapa aqui é importantíssimo. Justamente por não acontecer esse negócio. No final do round tem que estar dominando região... Que não tem como, né? Não tem tempo pra fazer isso. Tinha que dominar o bomb site ainda. Dá muita possibilidade pra CT. E custa. É perigoso fazer esse avanço, mas... Às vezes paga. E agora? Olha o Jax, hein? Nossa! E rasgou o Jax ali, cara. Jax tava com a mira um pouco mal posicionada. Pelo menos pra abertura que fez aí o jogador da Heroic. E foi de base. Agora a Hit vai ter que... Voltar pra redominar aquele espaço, né? Enquanto isso, Exercise aqui vai trabalhando meião sozinho. Pode ter contato aqui ao Tessis que garante aqui o Exercise meio de lado também. E aí vai ficando num 5x3 a Heroic pra tentar garantir esse décimo segundo round. Cara, é um round complicado, hein? Sem esse domínio aí do Sapão TR... Mano, talvez fosse melhor até guardar aqui, Rick. É, eu concordo. É, eu concordo. É uma decisão dolorosa. É triste guardar em armado assim, mas... Aqui gera save. Não tem domínio de mapa. O Xux cria mais ainda. Nossa senhora. A ganância. O Xux perdeu uma... Perdeu uma arma por ganância, exatamente, cara. Quis até demais ali. O tempo vai ficando perto do limite, né? Então talvez até depois do tempo valha a pena pra Heroic avançar. Mas quando a economia CT não tá lá tão forte assim, eles vão ficando... Pianinhos, né? E tá aí o décimo segundo ponto, cara. Doze e nove. A Heroic vai se recuperando no finalzinho aí. É... Desse... Desse segundo mapa. Lembrando que teremos provavelmente uma Nucky. Provavelmente não, né? Provavelmente se... Quê? Se tivermos no terceiro mapa, teremos uma Nucky, tá? E provavelmente teremos do jeito que a Heroic tá jogando aqui, cara. É... É... Tão querendo voltar. Olha a mosca! Que isso, hein? A mosca francesa aí, cara. Que beleza. Que imagens, hein, cara. Parabéns aí, produção. Que beleza, velho. A produção tá muito boa. Tem uns castorinhos. Vamos lá, mano. Mais um round de Sushi já trazendo o Dioco. Vai tendo contato ali na ligação Sushi. Mais uma vez ele, hein. Deixaram o Sushi jogar e o Sushi jogou, velho. Nossa senhora. Já tá no 5x2. Agora é Afro exercise o armado, né? Do time da Hit. E... Mano, os caras nem jogaram. Olha isso, cara. Já é um 5x2, cara. É... Esse aqui já foi. Esse round... Absurdo. E ele quer mais. De novo. É... Dessa vez deu bom pro Sushi, ó. Deu bom, pegou a C4. Agora é só o exercise vivo. A Heroic pode fazer o 13º ponto e deixar a economia da Hit completamente baguncated. Tá aí. Sushi. Garantindo aí o pontinho. 13,9. E agora a Heroic impõe o seu ritmo de jogo. É... Realmente, como a gente falou, né? Eu tava falando. CT, avançar. Às vezes paga, às vezes não. É caro, é doloroso ter que avançar. Mas quando acontece, ele dá certo. É causando um round pro TR na hora. É um absurdo. E a Hit agora não encaixou o default. Aí entra a questão que a gente fala num mapa não tão trabalhado. Um time que é novo e tudo mais. Porque... Tinha player olhando que tava entrando de costas ali na região da liga. Entrando sem olhar, né? Porque o player da liga já caiu. Zero info. Pouca comunicação. E bala já pra cima do Cajun. Mas... Tá jogando o que sabe, Heroic. Querido todo mundo, fica esperto. Um salve pro Napazica aí no chat do Gal, ó. Tá salvado, Napazica. Que beleza, hein? É a festa. É a festa da galera aí com o CS Internacional, velho. Eu leio, guys. Pô, às vezes eu não vou interromper o rei cão aqui, né? Fazendo todas as análises milionárias pra mandar um salve, mano. Mas eu espero. Eu mando um salve, guys. Só não pede muito salve também, né? Que aí não dá pra acompanhar tudo. Nossa senhora. Que pedrada do Afro. Tá vendo? Vai levar essa bala aí até pro além. Vai caindo e os jogadores da Hit, vai confirmando seu 14º ponto. E cara... É, eu já vou puxar aí antes do 15º. É GG ou é OT aqui, guys? Que o negócio tá... Mano, tá esquisito aí pra Hit. É... Parece que andou a maionese, né? Que não tem que falar. A equipe da Hit você perdeu no jogo. São 4 rounds de sequência. É a herói que achou o Hit. Achou a forma de lidar com a Hit. E tá devolvendo aquela agressividade que a Hit tava trazendo também no CT. E parece que a Hit não tá... Não tem a mesma capacidade de lidar com isso que a herói que tinha. Aquela paciência. Aquele defaultzinho calculado, né? Ou a gente vai... A gente vai trabalhar, vai brigar pela liga. Então a gente entra a liga e fica marcando. Principalmente a região do esgoto, né? Porque se smokar a liga, o cara da... 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 Pode descer e ajudar a fazer o domínio do esgoto. Então... Essa liga, essa região do esgoto, ela pode ser combatida em vários ângulos. Tem o pezinho ainda que pode ajudar. E a herói que tá encaixando isso muito bem. A Hit não tá fazendo o default muito perfeito, né? Bem ligado aí pra fazer as trocas e passando a Kawa a tempo, né? De reagir. Bem difícil o jogo pra eles, mas agora é armado. A gente vai tentar aí até o final, né? Um salve pro Ganda! Ganda, não só anota o famoso não, Ganda. Tá salvado aí também, meu mano. Um salve pro Tirok que mandou. Ah, o herói que achou o Hit, mu! Eu já mandei essa no primeiro mapa, ô Tirok. Mas tamo junto, meu mano. Já gostei mais de você, Tirok. Um salve pro Marcelo aí também, pro Rafa Souza, pro... Tem sub Tomahed, que beleza de nico. Pro Stream Elementes, pro DJ Menininho, toda a galera aí acompanhando também na Gaulista TV. Tamo junto demais, velho. Vamo lá, hein? Olha o Tessis! O primeiro, o segundo, o terceiro fez a vingança! E aí o Cajan, garantindo aqui um em cima do Afo, vai deixando o round num 4 contra 1, porque o Boren foi de base também. E o Jax é o homem do Lurker, né? Vai ficando sozinho aí pra jogar esse round, Heiko. Já é realidade o 15º ponto da herói, que eu acho que o Chat não acredita mais na Hit, eu não acredito, nem a própria Hit acredita mais neles nesse mapa aqui, velho. É, esse mapa aqui já foi, né? A não ser que o Jax... Se o Jax trouxer esse round, eu já acredito. Aí eu ziquei o cara também, sem necessidade. Mas... Não precisava disso, cara. Olha esse placa, a Rico. Que maldade. Foi meio maldade, desculpa. Mas também aí mereceu a Hit. Tinha vindo aquela pergunta importantíssima do chat, por que não checa o banheiro? A outra vez tinha justificativa, né? Tava pouco tempo, pouco player, né? Não tem o que fazer, vai pro bomb e torce pra não ter ninguém. Mas dessa vez, 1 minuto e 5 de round, os caras com 4 players fazendo domínio rua, sem ninguém olhar a região do banheiro? Ah, não. Aí também meio que tá pedido pra entregar o round pra herói, né? Tem que torcer pro cara não estar ali, aí não pode acontecer esse tipo de coisa. É uma falha muito grande na Izek. Parece que eles tinham tudo calculado, né? Na cabeça deles, mas... Realidade diferente. Além do que mais, é falta de educação. Olha o banheiro quando tem gente no banheiro, né, Rico? Agora você é exigido. Então tá mais que certo, hein? Pelo amor de Deus, ó. O que a hora faz com a gente, hein, guys? Falta 10 minutos pras 10, hein? Jajau acorda. Vamos lá, ó. Duas kills aí pro time da herói, que a gente vai padecendo em mãos de namarquesas. O Staven já garantiu aí a eliminação. E agora no 5x3. Aí seguindo o bracinho. O bracinho e o corpo do bode caindo no chão, né? Com todo respeito a mais um trocadilho. O Diabo vai trazendo mais uma eliminação. E agora é somente o Joko. Pode sorrir de namarquesinho que teremos um terceiro mapa aqui. E tá lá o 16º ponto da herói que 16x9 iremos para o Ananque. Tchau, tchau, tchau.